Beleza, meu amor. Mamãe, você me ajuda aqui, mamãe? Calma, eu também não sou duas, eu sou duas, viu, Val? Que coisa, meu Deus. Ai, funcionário só dá problema, viu? Senta aqui, meu bem, senta aqui, que primeira menininha ali que já tá na frente, tá? Eu tô arrumando ela, você acaba aqui, meu amor? É, dá um trato aqui, tá? Ai, querida, tudo bem? Tudo bom. Vamos arrasar nesse alongamento? Não, me faz bem bonito, mas... Ah, você vai arrasar, o mamãe é um bom profissional, você acredita nele que você vai arrasar, tá bom? Olha, meu bem, presta atenção pra você ver o que você tem que fazer na hora, tá? Vamos lá, por favor, vamos lá. Vai, vai. Vai, 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 não tá bombando nada, não tá bombando nada. Ai, meu Deus, que glória, que glória, meu Deus. Ai, ai. Desça, 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 desça. Não, 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 não. O que tá acontecendo? Por quê? Seu dinheiro eu vou passar pro meu golpe. Vamos fazer, eu faço pra você, eu faço, eu faço. Deixa eu ver o que ela quer, o que que é? O que que é? O que que você quer, então? Eu quero uma coisa natural, não sei de jeito. Deixa eu falar, ó. Vem cá, deixa eu falar uma coisa. Vem cá, meu bem, faz favor, ó. No seu caso, o seu cabelo tá muito fraquinho, nós vamos amarrar a corda no seu pescoço. Ai, 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 ai,ői, ai, 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 em Karl. Pode sentar aí, meu amor, esperar a tua vez, tá? Mamar, você termina aqui? Termino Val, pode deixar, Val. Eu vou cuidar com você. Ai, meu Deus, tô tão cansada. Angela, você vai arrasar. Tudo bem aí? Tudo bem? Vai rapidinho, vamos lá. Você vai arrasar, vai ficar linda. Vamos pegar um pouquinho assim, primeiro? Assim, ficar assim. Você já fez alguma vez? Tudo ok? Querida, olha aqui ó, olha como é que vai ser o seu alongamento. Vamos lá meninos, vamos lá. O que que foi? Fica quieta lá. Não vem querida, agora é você. Tá aqui dentro da roça, querida. Vai com uma boca essa menina. O que que foi, Ben? Calma, nega. Senta aqui um pouquinho, desculpa. Eu vou devolver seu dinheiro. Eu vou devolver seu dinheiro, senta aqui meu filho. O negócio é o seguinte ó, eu vou devolver. Só que como seu cabelinho é curto, vocês não vão puxar. Eu não vou só puxar agora. Vamos amarrar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui. Tá pronta? Vamos lá? Vai ficar linda, tá bom? Ô mamá, pega a gola pra mim também. Tá legal. Olha querida, presta atenção como é que é. Vamos lá, alonga a dentro, vamos lá. Beleza. Ai, ai. Calma. Olha, olha. Olha o respeito. Desce ela, desce ela. Desce ela. O que? Olha, olha. Ai, eu tô grávida. É. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri